Equipe Bahia, transportes e serviços, trabalhando para que Teodoro Sampaio, pra festa linda! Nossas equipes a todo vapor neste sábado e não poderiam deixar de exaltar o trabalho, o empenho espancha! Teodoro Sampaio preparada pra uma festa linda! Nossas equipes a todo vapor neste sábado e não poderiam deixar de exaltar o trabalho, o empenho deles para Teodoro Sampaio preparada pra uma festa linda! Nossas equipes a todo vapor neste sábado e não poderiam deixar de exaltar o trabalho, o empenho deles para Teodoro Sampaio preparada pra uma festa linda! Nossas equipes a todo vapor neste sábado e não poderiam deixar de exaltar o trabalho, o empenho deles para Teodoro Sampaio preparada pra uma festa linda! Tchau! Tchau! Tchau!